Voto útil é o tema da vez. Só se fala nisso na campanha do Lula e na do Ciro também. Vamos lá. O Ciro Gomes, em 2018, as projeções mostravam ele com mais chance de vencer o Bolsonaro no segundo turno, né? Só que ele estava atrás do Haddad no primeiro. Aí o Ciro Gomes pregava o voto útil. Os militantes dele, na época, não eram assim tão engajados, aparentemente, né? A impressão que eu tenho. Também pregavam o voto útil e tal, e agora mudou. Agora o Ciro é contra o voto útil e voto útil é uma expressão que aparece no horário eleitoral, né? Não é só no colunismo político. Ciro Gomes sempre elevando os termos, né? Tirando aí, pincelando termos aí das análises e levando aí para os espaços mais populares. Vamos ver. O que você diria a alguém que mandasse você mudar de time dizendo que ele pode não ser campeão? Para eles, voto útil é tornar o seu amor inútil. Entendi. Foi nada. Não, sério é o mesmo. Sério. Não sei o que isso diz. Porque a pessoa tem que dominar os termos do noticiário político, entendeu? E nem todo mundo que está vendo o horário eleitoral sabe o que é voto útil. Ah, você está dizendo que as pessoas são burras? Não. Estou dizendo que é uma grande característica definidora da humanidade a especialização. Já pararam para pensar nisso? A especialização do trabalho. Pô, tem um cara que é engenheiro de partículas. Ele sabe o que é um bóson, mas ele não tem o que saber o que é voto útil. Porque ele está muito preocupado com a porra do bóson. Um padeiro sabe tudo sobre farinha. Mas ele está preocupado com farinha que ele não conhece a expressão voto útil. Porque ele não tem tempo para ler a coluna da Mônica Bergman. Então, ele já acorda às quatro e meia da manhã. Não dá para parar para ler o jornal. Então, as pessoas têm que facilitar o entendimento dele. Senão, ele não é integrado ao debate político. Então, não é vergonha nenhuma simplificar. Entende isso? Entende isso? Não estou chamando ninguém de burro. E sim, a especialização no trabalho é uma das coisas que definem a espécie humana. Todo tigre sabe fazer o que todo tigre faz. É, mas não tem tigre pedreiro, tigre engenheiro, entendeu? Os tigres não se dividem. Não, hoje eu caço, você arranca a pele. Não é assim entre os tigres, é assim entre os humanos. Vamos respeitar isso, vamos se respeitar, cada um na sua especialidade. Enfim, cadê o voto útil na campanha do Lula? CNN Explica. Bom dia, ótima quarta-feira para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. A campanha do ex-presidente Lula está empolgada depois do resultado da última pesquisa IPEC. Há um investimento no voto útil, o chamado voto útil é uma tentativa de fazer migrar eleitores que estão com Ciro Gomes, do PDT, Simone Tevet, do MDB, e que não querem o presidente Jair Bolsonaro. A ideia da campanha do PT nos próximos dias é tentar trabalhar esse voto, tentar trazer gente que vai votar nesses dois candidatos logo para o ex-presidente Lula no primeiro turno. Além disso, a campanha do ex-presidente tem duas estratégias muito claras para esses dias aí que faltam para o primeiro turno. Primeiro, focar no eleitorado da classe média. É a classe média, segundo o meu pastor, coordenador de campanha do PT, o ex-governador do Piauí, o Elton Dias, é a classe média que está ou com Ciro, ou com Simone Tevet, ou indecisa sobre em quem votar para as eleições de 2022. Então, é a classe média que precisa ouvir propostas. E aí as três propostas que me foram citadas. Revalorização do salário mínimo, mudança na tabela do imposto de renda e, além disso, o programa de renegociação de dívidas, algo que o Ciro Gomes falava bastante nas eleições de 2018. Além disso, qual o estado que o PT deve focar? Na avaliação que eu consegui escutar, Rio de Janeiro deve ser o foco do PT, sobretudo na última semana de campanha. Não é à toa que na última semana de campanha, segunda-feira da última semana de campanha, o ex-presidente Lula desembarca no Rio de Janeiro para um ato com o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes. Eduardo Paes é do PSD, partido que formalmente está apoiando o PDT aqui no Rio de Janeiro. Mas o Eduardo Paes vai fazer um ato para declarar seu apoio ao Lula. Beleza, estão ali as informações e aí esse é o jogo. A campanha do Ciro Gomes tem que dizer assim, em 2018 o voto útil era legal, porque era no Ciro Gomes. Agora o voto útil é inútil e pior do que isso, voto útil é trair sua esposa. Foi isso que eu entendi ali daquele comercial. E, por outro lado, a campanha do Lula tem que falar assim, voto útil é bacana, faz o voto útil. E quem diz isso é o Raí. O Raí, que Raí? O Raí. Voto em Lula porque amo a vida, porque respeito a vida, porque respeito todas as cores. Voto em Lula porque sou antirracista e antifascista. Porque respeito as mulheres, porque respeito as diferenças, porque quero um país mais justo. Porque preservar a natureza é preservar a vida e a vida dos índios, nossos povos originários. Porque sou contra as armas e persigo a paz. Porque quero mais livros, mais flores, mais amores. Voto em Lula para ganharmos todos no primeiro turno. Primeiro turno para que o mundo não tenha dúvidas de quem realmente somos. Voto em Lula porque acredito na democracia, não na tortura, moral que seja. Se você não está do lado da destruição, você só tem um lado. Porque o que está em jogo não é só qual partido ou candidato, mas, sobretudo, para deixar claro qual Brasil nunca mais queremos. Ciro, Tebet, vem com a gente, sem medo de ser feliz. Vem colaborar, vem reconstruir, do lado certo e na hora certa. Ninguém solta a mão de ninguém. Depois a gente apara as arestas, antes que não sobre arestas para parar. Voto em Lula porque Lula é gente e ainda aprende. Eu voto em Lula convicto. Se você não pensa como eu, vote em Lula por um país mais humano, por mais democracia, por paz. Lula lá, eu voto Lula. Beleza, está aí o Raí. Agora sim, o meteoro veio aqui pregar o voto útil. Não, você vota em quem você quiser, a gente não está aqui para fazer a sua cabeça. O que a gente está aqui tentando mostrar é que o jogo é esconder a própria contradição enquanto aponta o do outro. E todas as campanhas estão fazendo isso. Agora, se não é para falar de voto útil e não é para pedir voto útil para ninguém, é para quê? É para comentar a estratégia comunicacional adotada por essa campanha interessantíssima, esse mistério que é a campanha do Ciro Gomes. Ana, essa peça aqui para mim é... Gente, que isso? O que você diria a alguém que mandasse você mudar de time dizendo que ele pode não ser campeão? Para eles, voto útil é tornar o seu amor inútil. Voto útil é tornar o seu amor inútil. É muito confuso, parece uma frase de oráculo. Veio do... Isso, porra. Está esquisito. Está esquisito. Está esquisito. Entende, Ana? Eu não consegui compreender. E a campanha do Ciro é naquela coisa, né? Uma campanha muito esforçada. Começou a trabalhar cedo lá na pré-campanha e começou a trabalhar intensamente, Ana, tentando achar soluções criativas. O esforço continua aí, o volume de trabalho parece que continua aí. Estão tentando, Ana. Mas estão tentando numa direção que está deixando todo mundo muito intrigado, Ana. Muito intrigado. Esse comercial fala com quem, Ana? Não sei, com os torcedores de alguma coisa. O que me faz pensar se a estratégia da campanha aí não seja justamente dar uma... uma nublada nos sentidos do voto útil, sabe? Quando alguém escuta voto útil, fica confuso. O que é isso? Fica mais confuso, entende? A intenção... Eu vim para confundir e não para explicar? Porque só pode ser isso. Porque, de resto... Não, na verdade, tem um comentário, o melhor. Tem um comentário aqui da Samanta que matou a questão. Não sabia que no futebol a gente vota. Pensei que a gente só assistia o jogo. A sacanagem... Cadê ela? Põe o nome da Samanta aí. Ô, João Santana. Samanta abriu para redigi-la para você. Copywriter. Em agência de publicidade, nada pode ser em português. Senão, o cara é demitido. Falou português, está na rua. Então, não é redator. É copywriter. Entendeu? Em bom português, copywriter. Chama a Samanta, João Santana. Puta que pariu. É... Realmente, sim. LinkedIn da Samanta. LinkedIn da Samanta. Falando a sério, sim. Essa associação aí, ela é bem ruim mesmo. Porque reduz a coisa. Uma coisa que eles mesmos vêm falando há muito tempo. A campanha do Ciro vem falando. Ah, porque essa polarização odienta e tal. Oculta as personalidades e tudo mais. E aí, compara com times de futebol. Que você está torcendo para ganhar ou não torcendo. E não é sobre isso. De fato, cada um tem... A gente enfatiza muito nisso. Desculpa. O Breno. O Breno. Imagina explicar esse comercial na favela. O Breno também matou a pau aqui. O Breno. O Breno. Cruel. Muito cruel. Em referência à frase do Ciro. Que o discurso dele para os empresários não poderia ser entendido na favela. Cruel, cruel. Esqueci até onde eu estava indo. Cada um, enfim. Cada um pode votar em quem quiser. E a questão da discussão do voto útil é entender que... Eu entendo quando as pessoas dizem. Ah, mas então não é para eu votar em quem eu acredito. Não. Você vota em quem você acredita. Ninguém é obrigado a nada. Absolutamente nada. É só pedir uns, pelo amor de Deus, não vota no Bolsonaro. Isso de fato, né? Mas quando se discute o voto útil, não está se discutindo que a tua votação é simplesmente dizer eu gosto mais deste candidato, eu acredito mais neste candidato. Mas é entender que a votação é um processo. Em que você não apenas vai lá você como indivíduo e diz eu prefiro isso. Quando se fala do voto útil, você está entendendo que é mais do que isso. É um processo coletivo. E aí quando você avalia, por exemplo, que tem chance de ganhar um candidato que você não quer. Você avalia quais são as suas posições. Não é só uma questão de expressar a sua individualidade. O que me lembra isso é a questão do voto nulo. Pensa lá naquela eleição da Dilma e do Aécio. Muita gente votou nulo. E quase elegeu o Aécio. Por quê? Porque naquele momento falaram eu não quero participar disso. Não quero me expressar aqui. A minha expressão é que eu não quero nada disso. Não quero nada do que está aí. E aí o que aconteceu? Quem queria uma das duas opções, votou nas suas opções. Quem votou nulo, ao ver o Aécio quase ganhando, deve ter ficado... Era isso que eu queria mesmo? Será que era isso que eu queria? Então assim, o voto nulo é uma boa expressão disso. Você vai lá, se expressa individualmente na urna, mas o resultado é um resultado coletivo. E aí quando se discute o voto útil é essa questão. Você está pensando num resultado numa forma mais geral e não numa forma individual. Mas de novo, é uma forma de enquadrar a questão, é uma forma de perceber a questão das eleições. Em termos de liberdade individual de voto, cada um continua tendo o seu em absoluto e tem a liberdade, inclusive, de enxergar diferente. A gente entenda não. A eleição é a expressão da minha vontade individual, não importa qual seja o resultado de forma geral. Então não me sentiria culpado caso o Bolsonaro ganhasse porque eu insisti em votar em outro candidato. cada um tem a sua forma de enquadrar a questão, de perceber a questão de um jeito diferente.